Gente, esse vídeo aqui, eu tô fazendo um teste. Eu tô filmando com tablet. Tu sabe aquela história, quem não tem cão, caçar com gato? Eu tava vindo agora de... Vamos lá, passe em Ribeirão, tome em Ribeirão Pires. Pra lá, ó... É... Paranapiacaba. Agora a gente vai sair aqui, pegar a Índia e Tibiriçá. Eu quero ver. Vai ficar uma benção esse vídeo. Porque aqui é VGA, né, no tablet, né? Lógico. A gente tá usando o WhatsApp no tablet. Tô usando tudo pelo tablet. É uma benção. Agora aqui, ó. Vai pra lá minha panchileta. Agora eu vou ficar usando. Não sei se vou ou já vai antes desse. O vídeo do... Porcelana Schmidt. Gente, que decepção, cara. Tudo... Estraga a décima ou segunda linha lá. Bem zoado. Eu não recomendo. Pra quem fala em Porto Ferreira, meu Deus. Acho que nunca mais vai querer... Passar esse... Não, só... Porcelana Schmidt. Não sei se vou gravar. Estamos aqui em Orofiron Paulista. Cansei de agarrar. Não vai rodar assim lá longe. Aqui é meio sequitinho. Eu passei aqui na minha vida, porque foi esse outro dané. Como eu fiz passar na tal da porcelana lá, é que nem um pires, só de raiva. E é isso aí. Gravando com o tablet, vamos ver o que acontece. Todo mundo já fala, ah, vai tá escorulé, ah, vai tá borrado, velho. Olha, cura a onda aí que o meu celular vai chegar novo. Tá bom? Olha lá. Verão Pires, Perímico, Ouro Fila, Paulista. Tem muita verdura pra comprar aqui, muita legume lá. Sabe aquele sacão de milho, gente, grandão? Aquele sacão de laranja. Dez reais. Essa aí. E aí as suas dicas de economia. Olha lá, bonitinho aqui. A gente vai almoçar agora, depois a gente continua, galera. Valeu!